O Remédio Graças a um estratagema de meu pai, aprendi ainda muito novo a dominar os meus acessos de raiva. Eu e meu irmão brigávamos a cada instante e tínhamos grandes e frequentes turras. Um dia, vendo-nos encolherizados, sem se zangar, meu pai deu a cada um de nós um pedaço de trapo e levou-nos para perto de uma porta envidraçada. Vocês vão limpar o mesmo pedaço dessa vidraça, mas cada um de um lado. Comecem por aqui. No princípio, obrigados a ficar olhando um para a cara do outro, estávamos cisudos e aborrecidos. Mas não tardou muito e ambos, meu irmão e eu, caímos numa estrandosa gargalhada. E a zanga foi esquecida. O riso, disse-nos papai, é o melhor remédio para a cólera. Ainda hoje, quando me irrito contra alguém, imagino que cara faríamos vendo-nos através de uma vidraça, frente a frente, a dar-lhe lustro. E sempre a minha cólera se esvai. Livro e para o resto da vida De Wallace Leal Valentim Rodrigues Editora O Clarim Ainda hoje, quando me irrito contra alguém, imagino que cara faríamos a vida, tem uma vida que é 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 uma vida que é